Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu espero que essa mensagem te encontre em paz, eu acho que faz um tempo que eu não dou essa introdução aqui Mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé na lei do universo E tudo que conspira dentro ao nosso favor, tá? Deus é o criador de tudo e obviamente que dentro disso ele criou algumas coisas em qual dá muito certo pra minha vida Desde quando eu passei a estudar, a lei do universo vai conspirar ao seu favor A partir do momento que você aprender a utilizar ela e colocar ela em aplicação Ó, cliente que comprou carro comigo ali, passando ali, me cumprimentando e eu não sabia quem era E depois que eu fui reconhecer o carro Pra aqueles que não sabem, meu nome é Victor Hugo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que obviamente relaciona a carro Mas relaciona principalmente a sonhos, sonhos, objetivos, metas Você que está, se encontra nesse momento querendo vir morar nos Estados Unidos Querendo se mudar para os Estados Unidos Tenha em mente uma coisa Enquanto você não aprender a lidar com o dinheiro no momento onde você se encontra agora na sua vida Vai se tornar cada vez mais difícil você conseguir dar um salto quântico como esse Nossa, que isso, salto quântico? É uma expressão, é uma expressão minha É eu que estou querendo usar em referência ao que eu estou querendo te falar Essa mudança de realidade do Brasil para os Estados Unidos Ela tem um impacto muito grande, tá? Você tem que estar preparado mentalmente, fisicamente, emocionalmente Para conseguir chegar aqui nos Estados Unidos e vencer, ok? E eu vou dar um exemplo muito claro aqui Com algo tão besta quanto esse carro aqui, né? Há muitos anos atrás Na época de lançamento, no ano de lançamento Meu sonho era ter um G8 Esse carro aqui atrás de mim é um Paniac G8, tá? Ele é a versão mais barata dele Não é a versão Super Charge Não é a versão do 50 Cent Sim, o 50 Cent fez um collab com esse carro aqui Em qual ele lançou em 2008, 2009 E depois também adicionou o Beats, né? O Dr. Dre colocou os speakers dele, não sei o que Essas duas edições são as edições mais caras do G8 Mas para as pessoas mais humildes, né? Que não tem tanto dinheiro assim Ou não tem crédito suficiente Ou não tem uma entrada gigantesca Elas têm que se contentar com a versão mais barata Que seria essa daqui Meu sonho, há muito tempo atrás Era ter esse carro aqui, né? E naquela época eu não estava preparado Mentalmente, fisicamente, financeiramente E muito menos emocionalmente Para ter um carro nesse nível aqui, nesse patamar Nós estamos falando aí de quase... Nossa, nós estamos em 2023 2009 ele é É, faz um tempo, né? Faz muito tempo É porque eu tenho muito tempo de América, entendeu? Eu não consegui fazer o cálculo aqui Off the top of my head So that's why I just kept on going And trying to bullshit you guys And to, like... You understand? Não Mas enfim, eu não consegui fazer o cálculo aqui Direto da minha cabeça, né? Então é por isso que eu dei continuidade Para não perder a linha de raciocínio Então há muitos anos atrás Eu quis ter esse carro aqui Na época de lançamento Só que eu não estava preparado fisicamente Como assim você não estava preparado fisicamente Para ter um carro desse? Eu não tinha esforço físico no meu trabalho Eu não me empenhava o suficiente Na carreira que eu estava naquela época Ou eu não fazia esforço Eu buscava muito Chegar no trabalho e ficar acomodado Não fazer as coisas que eu tinha que fazer Ou fazer as coisas até um certo Fazer as coisas dentro do dia Para que a hora passasse Mas não para que eu cumprisse o que eu tinha que cumprir Tá entendendo? E isso exige de você Física Força física Força de vontade Que você levante Que você faça Ou que você entregue Muito mais do que você está disposto a entregar Naquela função, né? Emocionalmente Emocionalmente eu também não estava preparado Para ter um carro desse Sabe por quê? Naquela época eu era mais novo Eu era solteiro Eu ainda estou solteiro, tá? Infelizmente Infelizmente Eu estou solteiro E Eu não estava preparado Para lidar emocionalmente Com O que esse carro ia trazer Para a minha vida Como assim, Vitor? Pô Ter um carro desse daqui Na época de lançamento Hoje ele está valendo 10 mil dólares Mas na época que ele foi lançado Ele valia 50 60 mil dólares Então você tinha que estar preparado Para arcar Com tudo Tudo que vinha Né? Em você ter um carro desse Chama muita atenção Eu ia ter Talvez inveja das pessoas Que estavam ao meu redor, né? Eu ia ter toda aquela Aquela atração, né? Porque, porra Naquela época eu ia para a balada direto Então Tudo isso ia vir Afetar o meu emocional Em ter esse carro naquela época Outra coisa que eu não estava preparado É mentalmente Ok? Mentalmente Como assim? Mentalmente Eu não estava preparado Para ter um carro desse mentalmente Primeiro que ele é muito forte Muito forte Né? Então, tipo assim Naquela época eu gostava de ficar Qualquer coisinha Eu pisava no acelerador E saia acelerando E saia de qualquer forma E talvez eu não estaria aqui Gravando esse vídeo aqui para vocês Nesse momento Eu não tinha maturidade Para lidar com um carro desse Naquela época E por último Financeiramente Eu não estava preparado Financeiramente Para ter um carro desse Né? Naquela época Para você ter uma noção O seguro era muito mais caro Do que o seguro é hoje Eu vejo muitas pessoas Chegando aqui nos Estados Unidos Falando Nossa! Mas o seguro Eu tenho que pagar Não sei o que Gente Você está comprando um bem De dois mil dólares Para cima Você tem que ter seguro total Não adianta Né? Você está protegendo um bem É a mesma coisa De você comprar um iPhone 15 Pro Lançamento E não querer pagar Dez dólares todo mês Para ter a garantia De que se alguma coisa Quebrar Ou se alguma coisa acontecer Você só pode ir lá Na sua operadora E trocar de telefone E já era É a mesma coisa Né? Então eu não estava preparado Para ter esse carro Naquela época Hoje Esse carro está aqui Disponível Para venda na minha loja E eu vejo A evolução Que eu tive Para ter condições Hoje De ter ele na loja Disponível Para vender De poder dirigir ele Né? De estar bem Emocionalmente Mentalmente Financeiramente Né? Para encher o tanque De gasolina Esse carro Eu acabei de gastar 68 dólares É muito dinheiro Aqui para os Estados Unidos Para você encher Um tanque de gasolina De um carro desse daí Ele consome Quase 16 galões De gasolina Ele tem um tanque Gigantesco Moral da história De tudo isso Que eu vim falar Aqui para vocês E o porquê Que eu estou Explicando O fator desse carro Com o fator de você Que vim morar Nos Estados Unidos É muito simples Você precisa Estar preparado Emocionalmente Para vir morar Nos Estados Unidos Você vai largar Tudo que você Conhece Para trás Você vai largar Os seus pais Seus familiares Sua família Às vezes você vai Deixar sua esposa Seus filhos Para trás Vocês tem que estar Preparados Fisicamente Ok Para vir morar Nos Estados Unidos Sabe porquê? Todos os trabalhos Que você vai encarar Aqui de começo Você não vai chegar E conseguir Sentar numa cadeira E colocar os pés Para cima No seu desk E só Trabalhar 40 horas Ali por semana E receber Não Você não vai ter Social Você não vai ter Tax ID Você não vai ter Conhecimento Na área Que você vai atuar Porque não pense Você que você Vai já chegar Trabalhando No trabalho Que você trabalhava A não ser Que você já Seja fastineiro Você já Trabalhe na construção Você já Seja cabeleireiro Ou cabeleireira Ou você Já é açougueiro E você vai entrar Na mesma área Aqui Você vai encontrar Um supermercado Vai conseguir trabalhar Na mesma área Enfim Essas carreiras Que não exigem Social Security Que não exige Que você tenha Work Permit Beleza Você vai conseguir Chegar E já Atuar Em algo Que você conhece Agora Uma pessoa Que trabalhava Por exemplo No Banco do Brasil Ok Ficava só ali Atrás do caixa Atendendo as pessoas E chegar aqui E ter que cair Na construção Ou ter que cair Na faxina Ela tem que estar Muito Mas muito Preparada Fisicamente Senão ela vai Sofrer muito Ela vai ficar doente O primeiro Segundo Terceiro Mês Ela vai sentir No corpo As dores De trabalhar Nos Estados Unidos Ok E por último Você tem que estar Preparado Financeiramente Para essa mudança Radical Sabe por quê? As pessoas Estão Continuam chegando Aqui na América Sabe como? Ai Eu só Escutando os Youtubers Que falam assim Ó Você pode vir Que você vai Conseguir trabalho Na mesma semana Você pode vir Que você vai Começar ganhando Mil dólares Por semana Você pode vir Que você vai Conseguir comprar Um carro Dos seus sonhos E pagar Com apenas Uma semana De trabalho Você pode vir Que aqui É tudo Mil maravilhas É tudo certinho Não é dessa Se você não chegar Com dinheiro Para conseguir comprar Um carro Ou financiado Ou comprar Um carro à vista Da entrada Do seguro E já ter O primeiro mês Da parcela Você não chegar Com dois meses De depósito Para o apartamento Ou para a casa Que você vai alugar Ou dois meses De depósito Para o quarto Que você vai alugar Se você não chegar Financeiramente preparado Com já Oitocentos dólares Para você Se você for solteiro Conseguir comprar ali Dois Dozentos e cinquenta Dozentos e cinquenta Dozentos e cinquenta Os próximos três meses Ou se você vier Com uma família E você não tiver Uma reserva De mil e quinhentos A dois mil dólares Para fazer o supermercado Sem contar com o trabalho Que você vai Conseguir aqui Você vai pagar Você vai passar Perrengue sim Seus primeiros seis meses Vão ser assim Algo desesper Deses Des Caramba Desespero Eu não sei Meu português é falho Gente Tá bom O importante é a mensagem Que eu estou trazendo Por de trás Correto Isso é um vídeo Atualizado Do que eu acho Que você precisa Para vir começar a vida Nos Estados Unidos Para vencer Nos Estados Unidos Para que as coisas Deem certo Para você aqui Não importa qual estado Que você esteja pensando Em vir morar Você precisa Muito bem pensar Nessas coisas Que eu acabei de mencionar Aqui nesse vídeo Para você Tá bom Mais uma vez Eu espero que você Tenha curtido esse conteúdo Deixe o seu like Deixe o seu comentário E não esquece Me segue lá no Instagram Lá eu compartilho Muito mais coisas Do meu dia O dia que eu fui buscar Esse carro aqui Foi uma comédia Não esquece Obrigado.